E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é pra você que tá com o cabelo muito ressecado, danificado, espigado, que não sabe mais o que fazer. Vou falar sobre a hidronutrição com mel de cenoura. Então gente, pensa num cabelo que ficou com um brilho, mas um brilho, sério, emoliência, definição, hidratado, macio e isso tudo por conta da hidronutrição com azeite e mel de cenoura. Sério, receita babado. Se você quer saber como fazer esse mel de cenoura, eu já gravei um vídeo que tá aqui no card e no link da descrição. Mas hoje vamos falar sobre essa receita. Então gente, tudo que eu fiz foi misturar algumas colheres do mel de cenoura, que é ótimo gente, ele deixa o cabelo macio, ele fortalece os fios, dá maciez, mas os benefícios também você encontra nesse vídeo aqui que tá no card, que é o vídeo que eu fiz o mel. Enfim, vamos lá. Eu misturei o mel, misturei o azeite gente, que também é ótimo pro cabelo. Ele, o óleo de coco, o óleo de cenoura, são assim meus top 3 dos óleos pro cabelo. E ele é sensacional. Misturei ele com o creme, mas gente, tem que tomar cuidado na hora de misturar o óleo, viu? Se o seu cabelo, ele tende a pesar, você tem que dosar ali o tanto de óleo que você vai pôr. Eu, se eu tivesse colocado um pouquinho a mais, sério, meu cabelo teria pesado, eu teria que lavar ele de novo. Foi assim, a conta certa pro meu cabelo. Misturei com a máscara e aí depois com o cabelo lavado com shampoo, você vai lavar o seu cabelo normalmente com shampoo, desce a espuma pra lavar o comprimento do cabelo e aí enxágua e vem com a receita. Gente, eluva muito bem, mexa por mexa, vai eluvando, massageando, deixa ali uns 20 minutinhos, enxágua, deixa secar, eu finalizei com o Yamasterol, eu sempre finalizo com o creme mais leve pra realmente mostrar o resultado da receita. E gente, ficou incrível, meu cabelo ficou muito definido, ficou com brilho. O ressecado, ressecado, que cabelo ressecado? Ninguém fala. Ficou sensacional. E é isso, gente, é uma receita super prática. O mel de cenoura demora um pouquinho a mais pra fazer, mas você consegue usar ele em várias receitas depois que tá pronto. Então assim, tira um tempinho pra fazer ele, mas depois taca ele em todas as receitas que você vai adorar, de verdade. E é isso, ficou incrível o resultado. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e me conta se vocês já usaram o mel também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.